A gente vai trazer esses detalhes, essas informações já já. Vamos pra sequência? Vamos então. Vamos falar da polícia, da polícia civil que fez uma operação em Cambé em busca de um foragido da justiça, né? Rapaz do céu! Fizeram essa busca lá pra ver se achavam foragido? Não achou, gente. Que pena, né? Mas tudo bem, valeu a pena, porque olha só o tantão de droga que acharam na casa. Aperte o play, Vandéco! Olha a tantada de droga que policiais civis de Cambé juntamente com o apoio dos policiais militares do serviço reservado acabaram encontrando numa casa aqui no Campos Verdes que é um bairro que faz a divisa aqui entre Londrina e Cambé aqui na rua Monte Formoso os policiais estavam em busca de foragidos da última fuga agora da cadeia e já tinham informações, dirigências de que aqui existia o tráfico de drogas exatamente lá em cima, naquela dependência e nós estivemos lá no local conferindo os detalhes a pequena casa abrigava o rapaz onde ele abrigava todo esse material os policiais acabaram sentindo um cheiro de maconha forte quando fizeram a vistoria olha só, isso aqui, gente seria a cocaína in natura, né? depois de batizada batizada com fermento, olha só aqui vai saber se aqui esse potinho também já não está com ele preparada, né? a droga preparada com fermento, é isso mesmo e aí, material para embalar droga, enfim fabricar esse material os pinos de cocaína, balança eletrônica olha também, buchas, né? de maconha aqui os tabletes maiores também enfim ah, deixa eu mostrar aqui, Julinho olha o tamanho dessa pedra aqui de crack ó isso aqui, gente milhares de pedras de crack seriam fracionadas, né? ou seja, e os pinos de cocaína aqui também, ó tudo preparados para venda, enfim olha, um belíssimo trabalho dos policiais civil, militar do serviço reservado por pouco os policiais não pegam o dono dessa droga ele tinha saído um pouco antes porque havia vestígios de que na casa ele estaria pouco tempo antes da polícia dar o bote nós estávamos atrás, né? checando a informação de que naquele móvel ali havia pelo menos um foragido da justiça então, quando os investigadores chegaram ao local junto com a polícia militar o serviço velado e aí não conseguiram localizar localizar o rapaz que seria o suspeito de ser foragido no entanto encontrar essa grande quantidade de droga a gente observa que a droga in natura ser batizada tem muita coisa ali um prejuízo danado para o traficante, né? ah, perderam perderam feio porque aquilo ali depois de batizado como o senhor mesmo disse depois de manipulado aumenta entre 5 e 6 vezes, né? então, eles perderam bastante ali você saberia cocaína in natura, né? o crack, o tabletão de crack que dariam milhares de pedras de crack e de cocaína também sim, eles iriam misturar um monte de porcaria, né? porque o traficante além de traficar ainda ele furta o usuário porque ele não vende mais a droga pura, né? eles acham fermento lá também então, eles misturam misturam, misturam os usuários além de doentes são doidos de usar a droga porque eles não estão usando a droga pura estão usando a droga com bicarbonato com cal com fermento tudo que você imaginar de porcaria os traficantes estão colocando então, a gente aconselha a pessoa nem chegar perto de droga, né? porque está pior para a saúde dele ainda então, a gente vai ver